gravando meninas então sejam todas muito bem vindas obrigada demais aí pela confiança por estar compartilhando esse momento conosco só gratidão aí a todas vocês Carol quer começar então sejam todas bem vindas divinas hoje a gente tem um super convite pra vocês que a gente consiga aqui viver juntas esse salto esse divisor de águas realmente assim o impulso pra gente construir o nosso império seguindo os passos da madame de champanhe quer ver o que limpou pra quem não conhece ainda nunca ouviu falar sobre ela vai conhecer um pouquinho sobre a história dela e hoje a gente vai estar aqui permeando pela mentalidade estratégia os bastidores que fizeram do champanhe o que é hoje e vocês vão ver que é graças a essa grande mulher isso aí gente eu vou eu vou começar me apresentando aqui pra vocês pra quem não me conhece eu sou Cleo Silva eu tenho formação em economia algumas especializações em finanças pessoais investimentos gestão e empreendedorismo trabalhei por mais de 20 anos em grandes empresas sempre trabalhando na área de finanças e empreendedorismo sou empresária do segmento de sapatos femininos hoje eu tenho uma loja online especializada no modelo de sapato escarpano sou investidora independente desde os meus 20 anos de idade comecei a investir com 20 anos uma época em quase ninguém ouvia falar de investimentos né mas pela educação financeira que eu tive em casa especialmente pela minha mãe isso despertou despertou em mim o desejo de querer saber um pouquinho mais desse mundo de investimentos claro que não tinha maturidade nenhuma não tinha conhecimento nenhum né e foi o pior investimento da minha vida né até porque foi um investimento oferecido pelo banco minha primeira conta bancária foi aos 19 anos né no Itaú e o gerente de banco logo me enfiou um daqueles produtos que é excelente pro banco pro banco né mas pra mim foi péssimo e de lá pra cá me apaixonei pelo mundo dos investimentos em economia quando eu via as disciplinas que falavam sobre mercado financeiro e investimentos aí sim me apaixonei muito e até hoje estou vivendo esse ano cada vez mais esse mundo então hoje eu sou mentora de finanças e investimentos pessoais sou goiana do pé rachado sou aqui de Goiânia e amo viajar e você Carol bom eu sou a Carol Ferrari sou mãe da Clara esposa do Joel e tutora do Gris que é um salsichinho arlequim sou psicanalista enóloga que é a profissão aí pra quem gosta aprecia vinhos né quem elabora o vinho é o enólogo sou mentora de mulheres hoje especialmente né trabalho com com o vinho como um instrumento né de conexão com a nossa essência divina um convite pro autoconhecimento então eu sou idealizadora da Divina Soul que é a minha marca onde eu ensino o vinho pra alma né o vinho como um alimento para a alma além do corpo né porque realmente eu acredito que o vinho é uma bebida diferenciada né na verdade eu não inventei isso né eu acredito que eu só resgato essa essência dessa bebida e todo mundo de certa forma quem é apaixonado pelo mundo do vinho sabe né que quando a gente começa a tomar vinhos a gente é apresentado a um universo novo né então um mundo de cultura um mundo realmente assim né de contato com eu superior então é é sobre isso sou a peregrina do caminho de Santiago de Compostela então fiz o caminho tradicional né francês 800 quilômetros em 30 dias e por isso nas redes sociais eu sou a peregrina do vinho sou mestre em enoturismo pela universidade de Bordeaux e fiz também graduação sanduíche pela UC Davis na Califórnia os dois processos de intercâmbio foram com bolsas integrais né então diferente da Cléo que teve ali aquela base né de educação financeira em casa eu não venho a cultura de dar um jeitinho do endividamento a realidade que eu falo que localmente a gente vê assim hoje eu moro no Rio Grande do Sul e eu vejo o quanto a cultura local também influencia né na nossa mentalidade financeira e eu não justificando né pela cultura carioca mas eu partilhando aqui com vocês a minha realidade até então eu cresci daquele jeito né meio modo de sobrevivência né e cheque especial parcelamentos sem fim era essa realidade me mudei para Bento Gonçalves em 2012 em busca do meu sonho né que na época era ser perfumista né eu vim estudar vinhos por conta dos aromas desse universo sensorial mas mal eu sabia que lá eu estava dando o meu primeiro grande salto né eu estava mudando a minha realidade saindo daquela bolha caótica de piloto automático e buscando requinte né só para entender isso depois né mas foi algo que eu tive esse impulso de tomar aquela decisão na época acredito seja isso um pouquinho de mim Cleo bom dia quer falar Cleo não pode pode continuar hoje a gente vai ver um pouquinho né da história da madame clicou não sei se alguém aqui alguma de vocês já ouviu falar nela ouviu o que está acontecendo e está rolando o filme nos cinemas não ninguém nem ouviu falar não não a veuve clicou ela é a a madame né a dona da marca da veuve clicou não sei se vocês já viram uma garrafa com rótulo dessa cor nos free shops né normalmente o champanhe com uma rótulo dessa cor ele é bem marcante né e já falando de marketing aquele super se diferencia se vocês não viram ainda prestem atenção agora a próxima vez que vocês passarem num free shop loja de vinhos né ela viveu na época ali do século XIX né e aí já está rodando o filme para quem quiser acompanhar depois né e ver a história é super inspiradora e ela ficou viúva aos 27 anos né então super jovem então teve que assumir né o legado do marido num momento de luto num momento de dor né então é sobre ela que a gente vai estar falando hoje e através da história dela né a gente vai partilhar com vocês ferramentas práticas né insights né como que essa mulher pensava como que ela reagia né agia não só reagia né mas mentalidade próspera né pra gente conseguir dar um salto com uma realização dos nossos sonhos nossas maiores ambições porque como eu falei muitas vezes a gente está vivendo numa bolha muitas vezes a gente está ali num piloto automático e a gente não se dá conta nem que está né a gente não tem nenhum nível de consciência de que está naquela bolha a gente só acha que opa tem um incômodo as coisas não vão pra frente parece que eu estou repetindo o ciclo né não estou recebendo mais estou sempre nessa mudo de emprego coisa mas continuo sempre parece ter um teto né mas a gente não entende o porquê então hoje a gente vai estar realmente acessando aqui né o que que a gente consegue transformar pra sair disso e dar o salto necessário na prática né o que que isso significa pode voltar ali Cléo por favor mudar a nossa mentalidade pro sucesso né estruturar nossas finanças porque não adianta né só mudar a mentalidade mas não ter a prática né então a organização planejamento previsibilidade né inclusive contar com imprevistos tudo isso empreender de maneira inteligente temos empreendedoras aqui temos o empreendedorismo é um caminho de liberdade né então a Jéssica também então acredito muito de nós mulheres né que buscam inclusive liberdade até pra ter mais tempo com a família né busca o empreendedorismo como um caminho né prosperar e alcançar a liberdade né isso que a gente almeja acredito que todas nós que estamos aqui né é o nosso grande objetivo pode ir obrigada Cléo então né como eu falei a Velva Clicó ela ficou viúva aos 27 anos né com uma filha pequena e sem qualquer formação empresarial Barb Nicole né assumiu o controle da vinícola do marido em meio ao caos de guerras do período Napoleônico vocês imaginem né a situação e ela levou um pouco mais de uma década para transformar uma pequena empresa familiar né num grande negócio ou seja ela não pegou né Velva Clicó não era o que era antes dela tanto que leva o nome né Velva Clicó é viúva Clicó né a tradução então graças a ela não era que ela herdou um grande negócio e teve que continuar não ela pegou uma pequena empresa familiar e transformou num grande império né Velva Clicó não é uma marca só de champanhes ela revolucionou o mundo do champanhe e o mundo inclusive né eu que trabalho com vinhos do vinho mas inclusive ela né se a gente quem né a Cleo pode entrar aí na questão das marcas de luxo né Cleo do grupo né ao qual o Velva Clicó faz parte que é um dos grandes grupos aí né né Cleo de marcas né multimarcas fala um pouquinho mais Cleo então são são marcas de luxo mesmo né e ela criou várias empresas todas com marcas de luxo e uma das que a gente conhece bastante a famosa aí pra gente é a marca Louis Vuitton né das bolsas caríssimas lá então a Velva Clicó ela realmente ela construiu um império gente do nada como a Carol disse então ela herdou de certa forma uma micro empresa que não tinha perspectiva de nenhuma de chegar aonde ela conseguiu elevar essa marca e transformou transformou realmente no império ela inovou né a gente vai ver ali a questão de processos né o champanhe hoje é o que é por causa disso ela não se contentou né e ficou acomodada e só tocou o negócio ela realmente expandiu e inovou ela superou crises né inclusive aproveitou dessas crises né fez grandes oportunidades e se firmou ali como uma das mulheres mais ricas e bem sucedidas do seu tempo né ela inspirou inclusive uma próxima geração de mulheres de champanhe né de outras de outras marcas né depois mas depois disso gente foi só a Velva Clicó mesmo ela fez o que fez difícil né grandes mulheres assim criarem um império então a gente né realmente precisa o que que aconteceu aí depois nesse meio do caminho que as mulheres pararam né e se desconectaram aí do que vamos ver o que que tornou né uma das mulheres mais influentes da sua época a Velva Clicó eu até botei essa imagem aqui de fundo que é uma cena do filme tá e tem aqui por que não escuta a si mesma né ela ouve nessa cena que ela sempre teve uma intuição muito boa e por que que ela não escuta ela mesma né essa intuição que é a nossa essência feminina né nós mulheres temos essa intuição né quando a gente fala de intuição a gente não vê o homem falar minha intuição minha intuição né e a gente sabe é algo assim que a gente sente não tem nem muito como explicar o que que é a intuição mas todo mundo sabe né inclusive muitas vezes quando a gente não ouve não dá ouvidos eu falo por que que eu não ouvi né sabia que ia acontecer isso dessa forma e eu não dei ouvidos né ela seguia a intuição dela ela fez grandes inovações no mercado porque ela ouviu essa intuição e ela seguiu e fez o que deveria ser feito né não ficou também só aqui no âmbito da intuição só na sensibilidade né sem estratégia sem né sem performance não ela usou essa intuição né de maneira inteligente é isso que a gente vai ver aqui né a intuição ela tá dentro né mas ela não caminha sozinha senão a gente já teria nosso império é preciso ter visão né enxergar além voltar a sonhar enxergar o que os outros não veem né ter a intuição de ouvir o que com maturidade a voz sábia da alma que é essa intuição mas especialmente é preciso assumir com responsabilidade e fazer o que tem que ser feito né pra ter a performance senão não adianta nada né se eu só tenho visão tem muita gente tem muita visão muito sonho visualiza né tem ideias incríveis mas só fica na ideia não adianta né se eu só tenho a intuição fico sentindo sentindo mas não saio do lugar também né não concretizo às vezes até tem alguns resultados mas não muitos né e se eu só tenho performance aí eu fico naquela né no acelerado caminho rumo ao burnout né então temos que ter esses três caminhando juntos que é o que ela tinha né né quer entrar entrar a Cléo e aí meninas a gente tem essas perguntinhas pra vocês né conhecendo agora um pouco da história da viúva que ficou que ela revolucionou o mercado de xambanho numa época né em que eu nem diria o machismo né em que a gente não tinha a menor chance de entrar no mercado empresarial né e ela conseguiu tudo isso então a gente pergunta hoje que salto você quer dar na sua vida em quem você se inspira pra querer dar esse salto aonde você quer chegar que ciclo você precisa quebrar pra chegar aonde deseja e o pior né será que você sabe aonde quer chegar você já parou pra pensar nisso muitas vezes a gente vive nesse ciclo de do automático né em que a gente não consegue nem visualizar o que é melhor pra gente aonde quer ir eu digo isso de experiência própria eu trabalhei por mais de 20 anos em grandes empresas né uma vida assim muito louca de muitas viagens reuniões o tempo todo muito estresse mesmo não vou dizer que era ruim mas era bem estressante porque as empresas elas nos sugam até até a última gota né e eu sempre queria parar pra estruturar o meu negócio de de finanças eu consegui estruturar o negócio de sapatos femininos ainda quando eu trabalhava no CLT isso há cinco anos atrás e depois eu queria muito estruturar meu negócio de finanças e não tinha energia eu não conseguia enxergar aonde eu queria chegar então então foi quando eu dei não basta e falei que queria construir né queria dar esse salto pra atuar somente no ramo de finanças então foi isso que eu fiz eu tive que quebrar esse ciclo eu tive que quebrar esse ciclo de 20 anos de empresa sendo empregada na CLT tendo somente hora pra entrar não tendo hora pra sair viajando muito e viajar significa ter trabalho dobrado viu gente muita gente pensa ah viajar é bom demais sim mas não é trabalho né porque quando a gente viaja a gente teria que dar compra do trabalho de escritório aqui e do trabalho de viagens e aí vira meio que um sacrifício né porque você não tem sossego que o whatsapp não para de chamar o telefone o e-mail então assim eu tive que quebrar esse ciclo pra conseguir dar esse saldo na minha vida e fazer o que eu sempre quis que eu trabalhava com finanças e que império você quer construir né você já visualiza esse império o que tem de valor pra você o que é valoroso pra você então são essas perguntas são nessas questões que a gente gostaria muito de instigar vocês pra que vocês se inspirassem especialmente nessa história da Grupa Fricot que realmente revolucionou uma época né do século passado e traz essa história inspiradora pra gente vai lá Carol então quando a gente está nesse piloto automático a gente não se dá conta mas a gente está vivendo uma vida de coadjuvante estamos vendo a vida passar né e estamos assistindo seguindo o que sonhos sonhos de outras pessoas né muitas vezes se a gente não está assumindo o protagonismo da nossa vida a gente está vivendo ali o roteiro de outra pessoa né vou só abrir a porta aqui pro cachorrinho senão ele vai ficar chorando pronto e quando a gente está nesse piloto automático né muitas vezes não é a prioridade a gente vê passou um ano passou dois a Cleo falou ali né ficou 20 anos né ok não estou falando ficou 20 anos de vida de coadjuvante né mas em algum ponto a Cleo teve um incômodo né que ela queria começar a empreender e ali né ela começou a ficar naquele desconforto e ela ela teve noção de que ela tinha que dar um próximo passo né enquanto a gente não consegue né eu também foi a mesma a mesma história né fiquei também muito tempo CLT pra empreender eu já tinha uma essência empreendedora desde criança acredito eu né que eu já fazia minhas coisas com seis anos eu já comecei a vender no colégio tinha aquela essência não sei o que que se perdeu no meio do caminho né a gente vê aí depois as coisas acontecem mas eu já tinha aquela o gostinho inclusive por ter minha autonomia né o meu dinheiro fazer a minha história mas quando a gente se desconecta disso a gente perde oportunidades porque a gente fica num piloto automático inclusive a gente não enxerga né a gente vive a tal da normose né que a gente escuta por aí a gente normaliza a escassez a gente normaliza né a vida ruim a vida sem graça a a escassez mesmo né dou um exemplo disso né numa conversa outro dia né com quando eu saí do rio todo mundo sabe a questão de segurança do rio né já era algo que me incomodava quando eu saí em 2012 já são 12 anos atrás né mas o que mais me incomodava era a questão do trânsito né três anos três horas ali pra voltar do trabalho pra casa já chegava cansada amanhã repetia tudo aquele sufoco né e aí conversando esses dias né com amigo que mora lá ainda né ele falando ah viu um assalto acontecer do lado né do carro dele ainda bem que não foi no meu carro meu carro não chama atenção e eu pensei nossa mas nem pode ter um carro que chama atenção né se tiver vai ter que ser blindado ou seja você já se condiciona a achar que né o meu ápice vai ser o que vai ser um o celtinha vai ser o né esse que é o que dá pra ter né ah não dá pra ter um celular bom não dá pra ter um não dá pra ter nada né eu tô falando a realidade do que eu vivia lá no Rio né mas assim são situações que a gente normaliza né a gente vai ver de onde vem essas questões que não são normais né não são normais e aí a gente tem que ver nossa será que realmente é o normal viver né apertado viver enrolado né viver tendo que pedir parcelamento quanto mais ver 36 vezes 48 vezes a sair de vista né será que é esse mesmo né que é o viver bem né então a gente não consegue nem enxergar e as oportunidades passam porque a gente não tá naquele nível de consciência nem de enxergar que é uma oportunidade né muitas vezes só depois a gente se dá conta né mas o incômodo tá ali a frustração a desmotivação não tá porque mesmo sem a gente entender porquê a gente fica descontente às vezes a gente acha que é porque é o chefe que é ruim né que é o carrasco ambiente de trabalho alguma coisa nossa nosso interior diz que tá errada a gente não entende muito bem o porquê no momento vive ali no ciclo de dívida sobrevivência como eu falei às vezes ah ah Carol nem tenho dívida e tal né mas tá sempre ali aquele parece que dá sempre no limite o dinheiro né nunca sobra nada e qualquer emprego surge a gente sabe que surge né tem que correr tem que apagar incêndio né tem que matar o leão por dia e aí nós mulheres sabemos que nós não temos a mesma energia que a Cleo falou ali a questão da energia da vitalidade todos os dias né e aí vem o que vem alguma doença vem algum algo né que nos incapacita e aí como que a gente vai lidar com isso e aí vai tendo a perda de autoestima e protagonismo né porque a gente vê a gente já não se admira mais né até porque a gente nem se cuida mais muitas vezes perde até o gosto por isso né e é uma bola de neve então divinas muitas vezes quando a gente fala em prosperidade é só essa parte aqui que a gente fica e que a gente acha que é o problema o físico né que é a dimensão material é o dinheiro né ele tá aqui também faz parte claro né é a forma como a gente mensura né no nosso mundo mas não é só essa consciência só esse bloqueio que a gente tem que trabalhar né eu costumo dizer né o físico aqui ele entra a questão do corpo né do nosso material a questão do nosso do trabalho né do como a gente faz dinheiro tudo isso e se a gente tá num piloto automático né eu costumo dizer que o corpo ele grita né ele vai dando sinais só que a gente tá tão no piloto automático ali na questão do modo sobrevivência que entra aqui nesse campo né físico que é o nosso instinto de sobrevivência né e aí nós nós feminino né nosso feminino ele grita por quê pela questão do da sensibilidade da natureza tudo isso mas a gente não ouve né a gente tá vivendo um modelo ali totalmente masculino né de trabalhar de fazer dinheiro de trazer dinheiro pra casa tudo isso né a gente sabe que a gente tá assumindo aí na nossa sociedade hoje né o papel do homem e a gente acaba adoecendo nós mulheres especialmente as doenças femininas né elas estão muito relacionadas com isso daqui com a gente negar a nossa feminilidade e aí o corpo ele vai dando sinais seja homeomas seja síndrome do ovário policístico seja um câncer de mama um câncer de útero né tudo isso todas as endometriose todas essas doenças né elas são manifestações da nossa desconexão com o nosso feminino né que a nossa desconexão com o que com a presença com os ciclos naturais né o nosso ciclo mesmo mensual né que a gente tem dias e dias né aqui hoje eu não vou aprofundar nisso né mas a gente sabe que a gente negou eu por exemplo comecei a tomar pílula anticoncepcional com 16 anos e tomei até um ano antes de engravidar da Clara né então não foi por muitos anos eu fiquei tomando a pílula e por quê porque a na época era controle de questão de hormonal mesmo recomendação médica por causa da SOP que eu tinha síndrome do ovário policístico mas depois que eu fui descobrir que não era nada tratamento né a pílula então e eu não ciclava né a gente acha que cicla mas não cicla né quando a gente está tomando anticoncepcional então é só uma das questões né de desconexão e é uma questão muito latente né que a gente hoje em dia precisa tomar essa consciência a gente tem outros campos né que a gente precisa trabalhar né ou seja ali no físico né se eu não volto a ter nessa conexão com a minha ciclicidade com a minha natureza né não adianta buscar prosperidade tá aqui eu só vou dizer as amarras pra gente prestar atenção aonde que está indo as travas tá depois eu vou perguntar aqui pra vocês qual que está pegando mais hoje e a gente tem várias fases né nós mulheres né fases cíclicas né então tudo isso tá tá valendo o segundo campo que é o energético é o campo do que da nossa conexão com os elementos da natureza com a energia vital né aqui eu estou falando de fogo né de água de terra de ar tudo isso né porque nós somos natureza mas será que a gente está como hoje puro fogo só explosão só irritada né descontando em tudo em todos a gente precisa de todos os elementos né sem o fogo a gente não sai do lugar sem a irritabilidade aquela né aquela o que que muitas vezes nos leva a agir é o que o descontentamento realmente né mas a gente precisa equilibrar isso tá só no âmbito das ideias né ou tá faltando meditação tá faltando no âmbito né e assim vai né a água o vinho aqui ele atua muito nisso né no campo emocional né também nossas águas né e as águas também e tudo isso né todos os elementos e a terra né a terra aqui a videira ela traz muito disso né a gente muitas vezes deixa a gente não tem mais contato né com a terra botar a mão na terra plantar sei a Jéssica aqui eu sei que é uma das minhas né que gosta de plantar em casa são essas essas pequenas ações que a gente consegue adaptar inclusive pra rotina de apartamento que nos conectam a essa natureza energética né cristais os minerais tudo isso né os animais as plantas tudo isso tá trabalhando o nosso campo energético e se a gente não trabalha aqui né a gente não não vai pra frente né então a própria Veuve Clicquot ela conseguiu inovar né ela transformou o negócio dela local numa referência mundial justamente por conta disso né por essa conexão até botei aqui uma na outra foto né ela caminhando nos vinhedos ela entendia né inclusive tem uma das cenas do filme que ela fala a videira ela precisa sofrer né e ela entendeu isso por quê porque ela tava lá no meio dos vinhedos observando entendendo a natureza né o instinto de sobrevivência da planta que é o mesmo do nosso né então essa conexão fundamental e ela só construiu esse império porque ela se interessou né de fato por aquele ser né a videira mas por todo o negócio né o emocional então que aqui eu acho que a gente nem precisa aprofundar muito que todo mundo já deve ter essa clareza né que a nossa relação com dinheiro é uma é um reflexo aqui da nossa maturidade emocional né eu acho quem ainda não se deu conta disso né mas pra mim ficou muito claro o caminho que a Cleo falou que ela começou lá né os 20 anos pra mim foi muito mais tardio justamente por conta disso a Cleo falou ela ainda não tinha maturidade mas ela já tinha a bagagem né a base eu não eu não tinha nem a maturidade nem a base então aí o né o bololô é muito pior né a gente vai se afundando e aí sim a minha maturidade emocional que começou a me despertar né esse olhar para abundância para prosperidade né mas aí foi um caminho acredito que eu dei muitas voltas né por conta disso e muitas vezes a gente é o caminho natural porque nós né nossa cultura brasileira a gente não tem educação financeira né a Cleo é uma afortunada né mas a gente não tem essa cultura né de educação financeira em casa né a maioria de nós e mulheres então menos ainda né e aí a maturidade emocional muitas vezes ela demora também a vida então né mas é necessário o mental então que aqui a parte dos pensamentos né das das crenças né da inclusive crenças aqui que muitas vezes vem né de família que a gente carrega crianças limitantes mas muitas vezes dos meios que a gente vai vivendo né eu por exemplo uma época questão da espiritualidade da religião eu fiquei muito tempo essa questão da prosperidade achando que não tem como ser próspero e ser desenvolvido espiritualmente né então eu vou ter que vestir a minha sandália da humildade andar descalço viver porque eu sou eu sou adepta do carisma de São Francisco de Assis e quem aí conhece São Francisco sabe que né o pai da pobreza então abraça a pobreza e vamos né eu acho que eu nem tinha te falado isso não descobri mas é verdade aí fiquei um tempão né um dilema um conflito interno meu Deus e agora tenho que ser viver na pobreza né tenho que abrir mão de tudo para né pra alcançar essa elevação espiritual né então são crenças que a gente vai né internalizando aí muitas vezes a gente nem entende né outra crença que inclusive eu tava me lembrando hoje que é um caminho assim né a gente começa a trabalhar com isso e vão vindo né isso que eu quero que vocês enxerguem também né um salto para começar a vir fluindo tudo né de consciência né ganhos de consciência e hoje né eu tava me lembrando de quando eu tava na escola que eu estudei em colégio particular né na minha primeira infância e era a minha madrinha que pagava o colégio né inclusive eu era uma realidade assim não era a minha meus colegas tinham uma realidade né uma condição de vida bem melhor e aí quando tinha os passeios do colégio tudo eu me lembro né me lembrei disso hoje inclusive né mas é algo aí pra você pra ver que tem sempre trabalhado né da minha mãe falando ah você não pode ir né eles iam pra Disney naquela época né era muito comum né as crianças irem pra Disney e eu passei já depois quando eu fiquei jovem eu nem levava os pedidos pra casa de passeios de coisas extras que tinha eu nem mostrava mais em casa porque eu já sabia que eu não ia e que aquilo não era pra mim e eu fiquei nossa né porque tantas vezes a gente nega a prosperidade acha que é algo ruim né que vai nos corromper né e que aquela realidade não é pra gente né muitas vezes são crentes que a gente carrega ali por anos e nem entende né o porquê mas hoje uma né uma das crenças aí que que eu me lembrei falei vou partilhar com as divinas né que é às vezes a gente acha passou batido e não né aí a gente não se sente confortável em ambientes mais sofisticados com pessoas né que muitas vezes até nos inspiram a gente admira mas a gente fica ali se sentindo um peixe fora d'água e não entende porquê né o corpo astral então que é a questão né da da intuição né que a gente tem a verdade dentro da gente a gente não sabe muitas vezes explicar mas a gente já tem aquele bom gosto desde sempre a gente se interessa por coisas boas né por boas músicas por cultura né por coisas interessantes né coisas refinadas e isso norteia o nosso caminho mesmo que a gente tente ali por anos ficar ali numa bolha em algo escasso algo dentro da gente diz que que a gente pode mais né então a madame clicou ela ouviu essa intuição né e ela conseguiu né do negócio familiar construir império é algo que o champanhe gente ele é só associado a luxo a celebração em qualquer lugar do mundo não é à toa é algo assim super refinado falando de vinho não é qualquer vinho que tem esse essa associação vinho é uma bebida já sofisticada mas o champanhe é algo né que é além e o espumante né a gente sabe ano novo né festa de casamento brindes é sempre é sempre o espumante o corpo anímico então que é na dimensão do essencial que é a parte da alma né e aí eu como psicanalista eu tenho que falar com você essa parte né o vinho que é alimento da alma que é a alma que conecta né o corpo ao espírito é a alma né que é esse nosso canal de comunicação e realmente o caminho pra gente acessar ali né o patamar espiritual e nesse caminho esse campo da alma estão o que nossos sonhos mensagens do inconsciente coletivo muitas mensagens né questões inconscientes que na verdade 95% das nossas ações elas são regidas pelo inconsciente né a gente acha ali estuda tudo sobre as crenças né sobre tudo sobre o que a gente sabe na cabeça já né e isso aí é só 5% né 95% do nosso comportamento das nossas ações eles são né feitos de maneira inconsciente né consequência do nosso inconsciente então daquilo que a gente não vê não se lembra não sabe mas que tá lá né ficou lá recalcado então a alma né por isso que a gente precisa tanto né trabalhar né associar acessar nossa alma e o corpo divino então que é onde a gente lembra que nós temos a essência divina dentro de nós né e aqui por isso que a minha empresa é a divina sou né porque realmente eu acredito todas nós somos divinas né e temos esse chamado aí relembrar fazer esse caminho de volta pra casa pode passar Cleo meninas divinas vou chamar vocês de divinas igual a Carol Carol se me dê licença pra chamar as meninas de divinas então divinas é bem isso que a Carol falou os pensamentos que vem a nossa mente eles foram imputados a nossa mente como eu acredito que vocês já sabem ela é totalmente moldável então todas essas crenças que a gente tem sobre dinheiro sobre sucesso e vários outros tipos de crenças todas elas foram imputadas a nossa cabeça imputadas onde? no meio que a gente esteve quando a gente era criança adolescente pelos nossos pais pelos nossos tios avós amigos primos pelo meio que a gente vive e esses pensamentos essa mentalidade elas nos geram sentimentos sentimentos positivos ou negativos se a gente tem se a gente tem pensamentos uma mente que vai pensar sobre prosperidade certamente a gente vai ter sentimentos sobre prosperidade sentimentos sentimentos de querer construir o império sentimentos de querer dar um salto sentimentos de querer ajudar o próximo sentimentos de construir algo que possa abranger várias pessoas que estão à nossa volta o contrário também é muito verdadeiro se a nossa mente ela foi moldada para a escassez para viver na pobreza certamente a gente vai ter sentimentos sentimentos assim também sentimentos de que qualquer coisa está bom de que ficar rico realmente não é para mim de que eu não preciso de dinheiro e esses sentimentos eles nos impulsionam as ações a prática então se você tem sentimentos de abundância certamente você está incentivado o tempo todo a realizar ações que te levam para resultados significativos resultados abundantes então esse ciclo de como a gente pensa de como a gente sente de como a gente age traz os resultados de tudo isso então se a gente teve a mente moldada para o sucesso com certeza a gente vai ter resultados de sucesso o contrário também se a nossa mente não foi moldada se não nos imputaram pensamentos essa mentalidade de que a abundância está aí para todos de que o sucesso está para todos realmente a gente não vai encontrar resultados significativos e é sobre isso que eu quero falar com vocês agora sobre ações e resultados algumas de vocês responderam aquele teste que eu enviei tive somente 10 respostas 10 pessoas fizeram o teste e olha só uma das perguntas do teste é qual o seu nível de dívida em relação a sua renda 40% respondeu que tem pouca ou nenhuma dívida 30% respondeu que a dívida é aproximadamente igual a renda e outros 30% responderam que a dívida é significativamente maior do que a renda isso é a realidade de nós brasileiros nós brasileiros somos incentivados o tempo todo a fazer dívida por quê? porque nós somos um país de juros altíssimos enquanto hoje nós temos uma taxa de juros a famosa taxa selic estabelecida em 10,5 e isso porque ela veio caindo desde 2023 a gente estava num patamar de 14% hoje nós estamos a 10,50 se a gente comparar com o país da Europa que tem 2% de taxa de juros 3% de taxa de juros se a gente comparar aos Estados Unidos que é o país mais consumista do mundo a taxa de juros dele também é baixíssima então juros no país é algo extremamente lucrativo e é por isso que a gente é incentivado o tempo todo a comprar a prazo mas olha lá fazer a dívida é ruim depende depende da dívida que você está fazendo se você está fazendo uma dívida de consumismo aquela dívida de sobrevivência pagando pagando hoje para sobreviver hoje mesmo ou se você está endividando para daqui a 3, 4 meses para conseguir sobreviver durante esse tempo esse tipo de dívida é péssimo agora se você faz a chamada dívida inteligente a chamada dívida de prosperidade aquela dívida que te vai trazer conhecimento como foi o caso da Carol que fez dois intercâmbios não existe dívida melhor do que essa de você buscar conhecimento de você buscar qualificação que vá te trazer retorno no futuro você fazer dívida para investir no negócio investir numa qualificação num curso técnico em equipamentos em máquinas que vá te trazer retorno no médio ou no longo prazo essa é a melhor dívida que você está fazendo agora viver como nós brasileiros vivemos faz o entendo por cento da população vir endividada pelo consumismo o consumismo de um sapato o consumismo de uma roupa o consumismo da vaidade que a mídia nos impõe essa é a pior equívida que você está fazendo muitos me perguntam assim Cléo mas e o cartão de crédito é ruim comprar um cartão depende o cartão é um excelente meio para você construir até mais patrimônio sim agora o que não dá é a gente viver gastando descontroladamente no cartão de crédito entrar naquele rotativo que tem as taxas de juros mais altas do país e que vai só nos acordar o tempo todo então pense nisso dívida é ruim para o consumismo mas quando você faz dívida para que você possa dar um salto você possa construir o seu império ela é excelente mas também tem que saber muito bem o tipo de dívida que você faz não vai fazer igual eu quando tinha 20 anos cair na lágrima do gerente de banco e consumir o produto que ele ofereceu né existem taxas de juros todas subsidiadas especialmente para quem é empreendedor para ter taxas de juros baixíssimas com carências altas para você conseguir acelerar o seu crescimento naquele teste eu perguntei também sobre reserva de emergência né se você tem uma reserva de emergência e aqui a gente teve um empate em 40% tem uma reserva de emergência que acredita que dá para os seis meses né e outros 40% não tem nenhuma reserva de emergência e 20% tem ali uma reserva mas não sabe se é suficiente para seis meses de vida o que que é reserva de emergência o próprio nome já diz né é emergência para imprevistos e quem de nós aqui nunca passou por algum imprevisto imprevisto de perder o emprego inesperadamente o imprevisto de ter alguém doente na família inesperadamente o imprevisto de ter um acidente o imprevisto de bater o carro e não ter o dinheiro nem para acionar o seguro para pagar franquia né o imprevisto de alguma manutenção urgente na casa a gente não tem essa cultura também de fazer reserva de emergência e ela é muito importante gente a gente não pode subestimar de forma alguma que a gente está o tempo todo suscetível a riscos tem gente que fala ah mas isso é profetizar que vai acontecer algo de ruim não não é profetizar é se prevenir porque os imprevistos eles acontecem o tempo todo os riscos eles nos permeiam o tempo todo e você não precisa nem estar dormindo às vezes dormindo você está correndo risco e isso é muito é é muito verdadeiro parece trágico mas um dia desses uma amiga acordou com o carro dentro da casa dela o que que é isso a pessoa dirigindo bêbada ou não com sono ou não não se sabe simplesmente bateu no muro na casa dela e entrou dentro da casa dela e o pior a pessoa que bateu não tinha seguro do carro não tinha reserva de emergência enfim ela está arcando com o prejuízo dela parece trágico né gente mas acontece então reserva de emergência é fundamental porque a gente não consegue controlar imprevistos outra pergunta que a gente fez lá no teste é como você se sente em relação ao seu controle sobre os seus gastos aqui 50% dessas 10 pessoas dessas 10 mulheres que respondeu diz que sente que tem total controle sobre os gastos 10% se sente meio perdido e 40% tem dificuldade de controlar controlar os gastos por si só não é suficiente às vezes controlar os gastos está limitando a nossa qualidade de vida está nos impedindo de ser feliz muitas vezes a gente entra numa paranoia de querer controlar determinados gastos que são eles que estão nos ajudando a ter energia que são eles que estão nos ajudando a visualizar visualizar a ter energia para visualizar algo melhor muitas vezes a gente gasta exatamente onde a gente deveria economizar e às vezes a gente economiza exatamente onde a gente deveria gastar um pouquinho mais com a gente com a nossa qualidade de vida com a qualidade da nossa família quer um exemplo? muitas pessoas moram em áreas muito nobres aqui em Goiânia a gente tem alguns setores aqui muito atletizados Goiânia tem se tornado uma das capitais com pessoas de muito dinheiro muita gente de São Paulo tem vindo para cá nós somos fortíssimos no agronegócio e aqui nós temos produtores produtores rurais aqui de altíssimo valor somos a terra do sertanejo puderem desligar o microfone pessoal são pessoas pessoal que realmente está construindo um patrimônio e outros não estão morando em área nobre simplesmente por status morar em área nobre significa que os seus gastos eles só aumentam se você mora num condomínio de luxo o condomínio ele tem um valor altíssimo o comércio em volta desse condomínio tem os preços mais caros o IPTU enfim vai virando uma bola de neve então muitas vezes a gente pensa que está gastando em algo que está trazendo algum tipo de conforto algum tipo de qualidade de vida para a gente e na verdade é onde está tirando a nossa qualidade de vida hoje a gente vive numa era em que principalmente os jovens eles não plantam mais raízes eles querem flexibilidade e nós que já estamos aí depois dos 30 depois dos 40 a gente deveria aprender muito com esses jovens que não fixam lugares uma vez que você fixa lugar você fica sem flexibilidade inclusive de lidar com seus gastos e gastar gente faz parte do que a gente chama do orçamento né os gastos são imutidos no orçamento e o orçamento é uma das peças do planejamento então gastar ou ganhar não é o principal de um planejamento o principal de um planejamento é realmente você se planejar é você identificar o que que vai te trazer felicidade o que que vai te trazer qualidade de vida e você gastar em cima daquilo pra te dar energia pra você buscar mais renda pra você buscar gerir melhor os seus recursos e você conseguir dar um salto outra pergunta que a gente fez é se você faz atualmente investimentos 20% faz 40% já fez algum tipo de investimento no passado e 40% nunca fez investir gente pressupõe ter retorno e aqui não só investimentos financeiros tá investir em qualquer área investimento em um negócio próprio investimento no mercado financeiro investimento imobiliários qualquer investimento por que que a gente investe pra ter retorno todo investidor ele busca retorno muitas pessoas vivem somente dos famosos dividendos vocês já devem ter ouvido falar viver de renda muitas pessoas vivem somente disso por que? porque descobriu o mundo dos investimentos e fez a sua jornada de renda toda por mês de investimentos então quando a gente fala de investir é pra isso investir pra ajudar a realizar os nossos sonhos aliás não se pode fazer investimento sem ter um planejamento sem ter objetivos sem ter metas bem delimitadas tudo na vida a gente tem que ter objetivos tudo na vida a gente tem que partir de que a gente quer sair de um ponto A e chegar no ponto B investir aleatoriamente certamente vai fazer com esses 40% aqui investiu de alguma forma no passado e de repente desistiu e investir também gente é para proteger o nosso dinheiro o nosso dinheiro naturalmente ele já é corroído pela inflação nós somos também um país de inflação altíssima então naturalmente o nosso dinheiro já está sendo corroído todos os dias pela inflação e quando a gente investe a gente consegue proteger um pouco dessa inflação fazendo com que o nosso dinheiro renda um pouquinho mais então investir é para isso é para nos trazer retorno para nos ajudar a concretizar os nossos ônibus a alcançar os nossos objetivos e proteger também da inflação e a outra pergunta que foi feita lá no teste é qual é o seu plano de aposentadoria 30% tem um plano bem estruturado de aposentadoria outros 30% tem um plano mas não sabe se ele está estruturado se é suficiente para realmente chegar na aposentadoria desejada e 40% não tem um plano essa semana o IBGE lançou a expectativa de vida do brasileiro nós estamos saindo da expectativa de vida de 70 anos e indo para 83 anos temos ainda muita coisa para viver a aposentadoria gente quando a gente fala em aposentadoria a gente não pode pensar em se aposentar com a mesma renda que a gente tem hoje muita gente pensa isso né se eu me aposentar com o que eu ganho hoje eu já estou feliz não pense assim não pense assim porque quando a gente envelhece os nossos gastos eles duplicam aposentar gente infelizmente no no Brasil significa gastar mais do que quando você está na fase ativa na fase de trabalho isso porque nós somos um país em que a gente não não tem certas proteções como outros países tem então a gente precisa sim pensar num plano estruturado num plano eficiente de aposentadoria para que a gente consiga ter pelo menos duas vezes mais do que a gente tem hoje de renda se hoje sua renda é 3 mil reais e se você acha que está vivendo bem hoje não se engane que quando você se aposentar lá para os 70 75 anos de idade cada vez mais prolongada esse período de aposentadoria não pense que você que os 3 mil reais de hoje mesmo corrigido pela inflação vai ser suficiente para você ter uma vida digna e aqui a gente está falando de dignidade a gente não está falando necessariamente de muito dinheiro de riqueza na aposentadoria a gente está falando de dignidade e qual que é o plano de aposentadoria existem vários planos aposentadoria não é só do INSS talvez aqui algumas aqui tenha algum tipo de contribuição com a aposentadoria pública mas ela é a pior de todas a pior de todas vou trazer para vocês também uma historinha do meu pai e da minha mãe meus pais eles foram aposentados pela pelo INSS e a minha mãe como ela era autônoma ela pagou mais de 30 anos de INSS quando ela chegou aos 60 anos ela conseguiu se aposentar a minha mãe ela durou mais 10 anos com a aposentadoria ela só conseguiu ter uma vida digna porque os filhos graças aos ensinamentos que ela nos deu a gente conseguiu ajudá-la o meu pai foi um pouquinho pior o meu pai homem né ele só conseguiu se aposentar aos 65 anos de idade ele faleceu no setembro então ele usufruiu da aposentadoria somente durante 5 anos quando a gente faz investimentos além do INSS pra gente conseguir aposentar seja numa previdência privada seja em fundos seja em ações seja qualquer outro tipo de investimento o dinheiro é nosso o dinheiro é nosso tudo que a gente investiu durante 30 anos é nosso se a gente morre igual meu pai minha mãe faleceu mesmo que ela ainda não tenha usufruído de todo o valor que ela aplicou isso passa por um processo sucessório vira herança o INSS não vira herança essa pessoa usufruiu bem se não ninguém mais tem direito então a gente precisa pensar especialmente nesse aspecto da aposentadoria de que a gente precisa ter uma renda pelo menos duas vezes mais do que a gente tem hoje porque hoje a gente tem saúde a gente tem mobilidade a gente consegue se virar nos 30 quando a gente fica um pouquinho mais idoso as coisas começam a ficar mais difíceis pra gente Carol com você bom divinas eu acho vamos ver o comentário aqui da Jéssica antes deixa eu ver aqui não sei se alguma de vocês também quiserem falar fiquem à vontade a gente também separou o tempinho pra interação não tinha parado pra pensar nisso aposentadoria não vira herança se perde exatamente são questões que é algo que a gente aprende que esse é o único caminho e aí a gente segue essa receitinha só que não é bem assim por isso que é tão importante a informação também de quem entende né Cléo eu queria aproveitar também pra gente fazer uma foto né Cléo ah sim vamos fazer acho que tem que parar de partilhar aqui pra quem puder abrir a câmera fazer uma foto gente agora que eu tô vendo vocês olha Romilda que bom você veio Romilda deixa eu só preparar aqui fazer o frente todas vamos lá um, dois, três e deixa eu ver se ficou peraí um minutinho deixa eu tirar mais uma aqui pessoal ficou vamos lá um, dois, três e cara da riqueza profetizado já meninas boa noite boa noite boa noite eu tô aqui em repouso de uma cirurgia de ontem então eu fechei a câmera porque eu tava aqui me preparando fazendo umas coisas cooperativas claro né escutando vocês e tomando um vinho também que afinal de contas né a gente é prosperidade então eu sou cliente da Cléo né a Cléo inclusive essa semana fez fizemos uma consultoria ela me direcionou aqui nos meus negócios na minha no plano né Cléo que a gente tá fazendo aí de investimento e a Cléo me fez pensar essa semana exatamente sobre isso né eu sou geronto trabalho com envelhecimento bem sucedido e eu trabalho com um grupo de mulheres muito ativas grupo de mulheres que elas querem ir além né do que é colocado como envelhecimento no Brasil aquela história de cuidar do marido que geralmente tá doente de continuar dona de casa elas querem viajar elas querem aproveitar elas querem ir em restaurantes bacanas né são todas mulheres saudáveis mulheres que sempre investiram na sua saúde então é um perfil de envelhecimento que nós vamos deslumbrar agora de agora pra frente é um modelo diferente e pra isso a gente vai precisar sim de recursos financeiros a gente vai precisar sim de investimentos eu sou 40 a mais eu lido com 50 até 80 a mais e não existia essa história na geração de 80 70 a mais né a história do guardar o dinheiro de investir imagina né culturalmente a gente não tem esse aprendizado no Brasil a gente viu aí pelas pesquisas da Cleo então a minha pergunta é pra vocês que são da área do financeiro o que nós podemos fazer como educação financeira pra essa geração que já está com o envelhecimento mais avançado né uns 50 60 70 a mais o que a gente pode como profissional ajudar essas mulheres que querem aí viver essa vida na sua plenitude como é o grupo né como são as minhas clientes do Clube 60 a mais Joel ou então talvez seja uma geração em que a gente não consiga trazer como se diz investimentos mais arrojados pra que elas consigam multiplicar o dinheiro nessa fase né mas talvez a gente consiga orientar pra pelo menos fazer investimentos que drible a inflação eu não sei qual que é o nível de renda desses 60 a mais 50 a mais né mas geralmente quem é aposentado pelo INSS a depender da profissão é muito pouco né então se já é muito pouco a inflação já está correndo naturalmente como eu disse né então de repente o que a gente possa fazer é minimamente orientar pra algum tipo de investimento que salve da inflação tá orientar também a fazer os gastos inteligentes né são pessoas que tá aí vivendo viajando né como gastar de forma inteligente usar o cartão eu sempre digo o cartão de crédito ele não é o vilão de tudo o vilão de tudo somos nós que não sabemos lidar com ele o cartão de crédito ele nos ajuda a trazer milhas pra viajar ele nos ajuda a ter cashback pra aumentar o nosso dinheiro e ele é uma forma de crédito crédito gratuito a gente só precisa aprender a usar o cartão de crédito dentro do nosso planejamento né e usar também vários outros programas que que tem aí de gratuidade pra essa faixa né eu sei que pra quem é 60 mais existem é subsídios do governo do estado do goiás aqui inclusive pra viagens né se é um pessoal que gosta de viajar é existem esses subsídios então eu acho que é partir pra isso né claro que a gente vai encontrar pessoas 60 mais às vezes até 70 que são super ligados assim tá com um cognitivo né super antenado aí a gente consegue trazer algo a mais pra eles né e lembrando gente hoje está tudo aqui ó na palma da nossa mão a gente tem 60 mais 70 mais que está lidando aí com o celular melhor do que muitos aqui de nós eu tenho uma tia de 73 anos 73 ela faz vídeo ela está nas redes ela está interagindo com o mundo e eu eu não tenho essa habilidade eu não tenho essa é malemolência então assim tudo tudo vai depender mas assim pelo menos ajudá-los a fazer o investimento que faça o dinheiro vender um pouquinho pra ficar livre da inflação eu acho que um ponto também muito importante Joelma é a questão da ambiência né que eu vejo que as pessoas nessa idade elas já passaram daquela fase do medo de julgamento né elas já estão querendo aproveitar realmente né já não tem mais medo de dizer não já estão realmente com um filtro ali né saudável né e indo de encontro com seus valores de vida então de repente criar um ambiente né até que já eu já deixo eu vou puxar a sardinha pro meu lado né cria uma confraria ali né onde essas pessoas possam estar desfrutando né de de um bom vinho de uma boa leitura de boas trocas né e que surjam esses assuntos também porque assim eu acho que é muito fácil eu acho que são pessoas que já estão se elas já estão preocupadas né em cuidar do corpo ela já tem outro nível de consciência né já tem essa maturidade que é fundamental né pra fazer bons investimentos então é só um empurrãozinho né e aí apresentar o que é bom é um caminho sem volta né eu digo refinamento de gosto é acho que é o melhor caminho assim a gente vai e não olha mais pra trás todo mundo aqui sabe né quando a gente começa a gostar do que é bom a gente não quer mais não se contenta mais com migalhas né verdade eu sempre incentivo essa mudança de cultura né o Clube 60+, a gente trabalha muito viagens, passeios restaurantes experiências inovadoras então elas já têm eu tenho tentado né inculcar essa cultura do do perecimento né e com isso elas vão fazendo a gestão dos recursos financeiros e vão aprendendo a investir na sua qualidade de vida porque isso realmente é uma mudança né cultural pra essa geração que só doou e cuidou dos outros né então de se libertar da culpa de poder viajar com as amigas de tomar um bom vinho de estar em um restaurante mais refinado é isso na verdade é um processo né Carol então a ideia que eu tento inculcá-las é que nós precisamos ter uma reserva pro nosso lazer pra nossa vida porque afinal de contas é tudo um sopro e a gente precisa com responsabilidade viver e quando a gente tem mais de 60 anos a gente tem essa consciência mais avivada né do nosso corpo e a nossa mente tá ali sempre lembrando a gente dessa efemeridade dos momentos dessa impermanência da vida obrigada Cléo obrigada Carol obrigada por esse momento obrigada a você Joel meninas quem puder depois segue a Joelma é a Joelma geronto né ela faz um trabalho incrível com 50 mais 60 mais estimulando o nível cognitivo estimulando a atividade física o fortalecimento né isso é muito importante e ela trabalha online né Joel sim eu tenho um grupo um grupo online e tenho um grupo presencial eu tenho alunos até no Japão eu falo aqui bom dia ela tava falando boa noite porque o cuidado não tem fronteiras né exatamente Carol quer seguir com o Wifos sim vamos lá então vamos fazer nossa prática todas aí mesmo quem tiver com água eu convido realmente vocês ai que bom Gelda obrigado convido a vocês a estarem ai com as suas taças porque como a gente viu o campo emocional né que eu acho que é um dos grandes né responsáveis ali sobre a nossa relação com dinheiro né o campo emocional ele é conduzido pela água né e nós mulheres somos 100% praticamente água né a gente sabe que a gente é movida pela energia da lua né que as águas nos influenciam então o vinho ele faz esse caminho mas qualquer líquido ali vai estar te ajudando também então se você ainda não tem uma água vinha aí também pega lá e a gente faz essa essa vivência então quero que você agora feche seus olhos possa sentar numa posição confortável que você possa ficar por alguns minutos sinta seu corpo relaxando e sem precisar mudar nada eu quero que você perceba o seu estado de presença agora depois de tudo que a gente partilhou como que estão seus pensamentos quero que você tente observar não exatamente o que está passando na sua mente mas a velocidade o ritmo desses pensamentos sem precisar pegar carona neles que você preste atenção na sua respiração agora observe o ar entrando e o ar saindo veja se você consegue perceber a temperatura desse ar se é a mesma quando ele entra quando ele sai eu quero que você perceba as suas emoções como que está o seu coração agora com tudo que você ouviu o que reverberou aí mesmo as vezes sem nem entender porque que emoção que tem aí agora não tem certo ou errado eu quero que você só perceba o que tem aí mesmo que você não consiga perceber nem dar nomes mas esteja aí e você perceber que a sua mente se distraiu com alguma preocupação algum pensamento é só convidá-la a retornar para que agora você já está mais consciente e agora eu quero te convidar a fazer os caminhos da Velflipo se você não está ainda com os pés no chão coloca seus pés no chão se imagina caminhando com os pés descalços num vinhedo lá em Champagne e se você nunca foi a Champagne imagina lá um lugar muito frio lugar de clima assim sofrido imagina caminhando pisando nesse vinhedo frio chega a ver a neve gelo sobre as videiras e as videiras elas estão numa fase que é a fase da dormência que a gente chama que é o inverno mesmo quando elas estão em repouso elas não tem folhas elas não tem frutos e só o caule mesmo chega a ser feio de ver você vai caminhando no meio desses vinhedos sinta a terra se você quiser você pode tocar nessas parreiras as parreiras até parecem que estão mortas mas elas estão só repousando e assim contigo também a gente vive mensalmente se a gente não cicla mais a gente tem a mesma oportunidade seguindo o ciclo lunar mensalmente a gente tem um tempo de recolhimento começa lá na lua minguante até a lua nova e o inverno mesmo a dormência é na lua nova as noites elas começam mais cedo mais escuras não tem a lua luz da lua e assim deveria também ser a gente se imagina caminhando caminhando nesse vinhedo nesse tempo de recolhimento nesse inverno árduo o que que você sente divina você consegue imaginar frutos uma natureza abundante nesse cenário como que você se enxerga aí pensando nessa natureza dura pode ser que venha alguma memória sua alguma realidade e eu quero que você só acolha perceba sem julgamentos se tem alguém alguma lembrança algo que te vem agora novamente sem julgamentos mas hoje você tem uma outra consciência uma maturidade de poder reescrever essa história assim como a videira precisa sofrer pra dar seus melhores frutos porque a videira entende que ela vai morrer então ela pensa eu tenho que deixar minha melhor semente e a gente falou tanto de finitude de efemeridade hoje você está deixando a sua melhor semente divina qual qual que é o seu maior tesouro o que que tem valor pra ti a Cleo perguntou lá no início o que que é sucesso pra ti divina a sua semente já vai deixar esse legado em relação a isso você caminha mais um pouco e você olha uma videira e você vê que ela tem uma uma gotícula num ramo dela que está cortado e a gente chama isso de choro da videira que é um sinal que é um marco do início do novo ciclo depois quando a gente passa esse tempo de dormência a videira ela tem esse líquido escorrendo que é a seiva que está dentro dela e eu quero que você vá lá e toque nesse líquido sinta é um líquido cheio de nutrientes cheio de açúcar é um elixir praticamente e você consegue sentir a vida que está ali nesse líquido inclusive prova esse líquido e você sente o gosto e você fica perplexa como que daquele cenário tem algo assim tão especial tão doce e ao sinal já da vida nova correndo nos veios da videira a partir dali começa um novo sim e a partir da dor do corte da poda que nasce essa nova vida o que que já não cabe mais hoje pra ti divina que corte que precisa ser feito o que que não está de encontro com o teu império com o legado que você quer deixar o que que não combina mais o que que não cabe mais escuta a voz do teu coração que você possa se conectar enxergar essa vida nova esse caminho necessário que às vezes parece meio sombrio meio esquisito mas é fundamental essa fase do ciclo é fundamental pra que a videira dê bons frutos no próximo ciclo se a gente corta a dormência como muitas vezes fazem pra ela produzir mais engatar uma produção na outra ela não descansa ela morre antes e é isso que a gente vê hoje em dia trabalho 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 só produção 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 sem descansar sem planejar você possa acolher tudo que veio aí hoje pra ti mas na certeza de que algo maior tá por vir eu te convido agora a tomar um gole da sua bebida sentir o gosto desse lixir dessa seiva que representa essa vida nova se você puder segura um pouquinho a bebida na sua boca sinta se vê alguma memória alguma emoção seja só presente e agora eu quero que você visualize brindes de champanhe ambientes realmente sofisticados muito muito dourado um ambiente que pra ti você tem uma memória boa de um brinde perceba como as pessoas estão o semblante dessas pessoas brindando que emoções que tem ali é isso que você tem que trazer pra sua vida divina a abundância a riqueza a celebração do amor o brinde a nossa natureza é abundante a natureza é abundante se a gente não tá se sentindo bem em ser próspero tem alguma coisa errada aí você sabe qual é a verdade você se sente bem toma mais um gole eu quero que você se visualize com essa taça uma roupa majestosa com o queixo erguido olhando as pessoas sem abaixar a cabeça sem se encolher de queixo erguido de postura elevada e que agora você possa ir retornando pra que agora quando você sentir pode abrir seus olhos como foi pra vocês sentiram o sabor e repartilhar todas tímidas e a vontade tem a vontade sem pressão bom eu vou partilhar eu vou partilhar então eu vivenciei aqui como eu vou celebrar um casamento no meio de setembro eu me visualizei neste lugar né brindando com com os noivos e esse momento especial uma memória de futuro ah que lindo Magda nossa lindo mesmo depois eu vou querer acompanhar e saber ali como que foi obrigada e essa também partilhou aqui obrigada Jess eu quero compartilhar a essa experiência né que eu já fui em vinhedos em diferentes fases né e quando eu fui a primeira vez foi nessa fase da dormência né e eu fiquei procurando a beleza eu não conseguia ver a beleza né e hoje foi tão bom poder revisitar né o vinhedo em estado de dormência e poder me conectar com aquele lugar novamente e me pacificar com aquele momento que já passou né é a primeira vez no vinhedo a gente tem a ilusão do verde das da vinha toda né cheia de frutos e não foi uma época né que eu fui e naquele momento eu estava exatamente daquele jeito como o vinhedo como a vinha e hoje você pode fazer essa cura sabe dentro dessa meditação dessa visita essa cura com essa dormência e é justamente também o momento agora que eu estou vivenciando 60 dias sem poder trabalhar como eu amo trabalhar na minha missão em propósito de vida tive que me aquietar me silenciar olhar pra mim né é no sentido da minha fragilidade e ver que não é possível fazer tudo porque minha mobilidade já está reduzida e acolher esse vinhedo que está em dormência obrigada Carol ai que agradeço João obrigada pela partilha e é bem é bem sobre isso né o vinhedo ele está ali na frutificando mesmo dois meses no máximo né três depende da uva né da variedade mas a gente acha que né que está sempre né a gente a gente tem cultura né a gente compra a uva aí o ano todo no mercado né a gente se desconectou dessa natureza e entender isso enxergar essa beleza né poder ver o quão necessário é e se reconhecer na videira então se reconhecer acolher esse momento e ver a beleza né desse momento tantas são tantas as nossas fases né que a gente vai passar né por a madame clicou né o próprio luto era esse momento de dormência e dali ela tirou né são tantas dormências momentos de recolhimento que a gente tem na nossa vida tantas vezes não planejados né que a gente é obrigado mas acolher isso é realmente é divino né mais alguém quer partilhar Carol que convite maravilhoso esse que eu recebi de você pra estar aqui novamente com você tá e estar junto com esse grupo é sempre bom né essa diversas partilhas diversas trocas estar em conjunto com o feminino sabe muito bacana né e eu tô colhendo ainda muitas dessas dessas questões assim que me tocaram né com relação a essa vivência dos 60 mais que é o que eu já estou exercitando e ainda buscando um caminho né qual é o melhor caminho pra pra viver essa história ainda com sentido com bastante sentido trocando mudando muitas mudanças querendo mudar de ambientes justamente pra ter esse ambiente mais de qualidade né então gostei muito de ouvir a Cleo e a Joelma né talvez até queira ver depois e acompanhar ver os trabalhos dela já sei muito do teu muito não né tem pouco mas o que eu o que eu sei já já é muito muito divino então com esse movimento agora né da 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 eu queria colocar assim eu senti muito hoje foi um dia pra mim literalmente hoje foi um dia assim que eu tava me sentindo nessa assim eu tava assim a feiva sabe me sentindo fraquinha enfraquecida nesse momento me dava energia e eu vi realmente com toda a tua voz com todo esse movimento voltou assim tenho vontade de fazer um monte de coisa agora eu me reportei muito eu tive recentemente uma experiência de passar uma trilha na fazenda do sertão que a gente tem aqui que era a época do meu pai aqui eu estou no Ceará em uma época que tá começando a ficar seca né no sem as águas ainda estão nos açudes nos lagos assim mas daqui a pouco vai vai diminuir e a vegetação já está ficando mudando totalmente saindo do verde e passando a aquecer aquele estado seco né aquela vegetação e a paisagem mais árida né mas e eu tive nesse caminho eu tive junto com meu irmão a gente fez uma trilha e era uma trilha assim sabe de passar entre árvores que a gente acha que tá morta né que são mortas que elas estão sem sem folhas né perderam as folhas né e estão secas ressecadas a gente passa e faz aquele secando e eu entendi porque eu conheço aquela região e eu e eu entendia que aquilo ali é um momento né é uma etapa é uma etapa daquele movimento que logo logo quando começar as chuvas as primeiras chuvas já já muda né muda rapidamente e eu lembrei também aí foi uma coisa assim que eu vi assim de respeitar essas etapas né de perceber a beleza disso porque a gente é daqui quem viveu sabe o que é que vem depois né o que vem depois do sertão se rejuvenesce fica assim uma coisa né com farturas né com a exuberância que o lugar pode ter aí eu me aí com relação ao lugar assim mais chique adivinha pra onde eu fui que eu fui pra junto daquela vivência maravilhosa lá no vinhedo que você nos ofertou né tá aquela mesa daquele banquete banquete aquele banquete nossa nunca saiu e agora eu tava que não queria nem abrir os olhos porque eu tava me sentindo muito bem andando assim num salão muito linda cabelo muito arrumado chique sabe e eu tava assim pena que a minha taxa tinha diminuído e eu diria o próximo mas foi maravilhoso muito lindo perdão paulina obrigado teu trabalho é tua alma teu trabalho é maravilhoso ainda vai reunindo mais pessoas que também estão fazendo isso obrigada tá eu tô paulina obrigada de coração beijo obrigada 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 meninas estão comentando também pelo chat obrigada muito feliz meninas eu sempre tive oportunidade de participar desses momentos de meditação de relaxamento né mas eu nunca consegui me concentrar nunca até que um dia numa reunião décimo um a Carol fez e eu tava numa vitinência de álcool e fiz com água eu consegui tanto me concentrar e me visualizar e quando a Carol falou sinta o cheiro do vinho no dia era vinho né sinta o cheiro do vinho eu não senti cheiro de vinho porque era água mas eu senti cheiro de água vocês já ouviram dizer que água não tem gosto nem cheiro pois eu senti o cheiro parecia que o oxigênio ia entrando assim dentro de mim e foi me me lavando por dentro sabe então assim foi foi incrível eu aprendi com a Carol muito especial pra isso eu dizia que eu era meio que um machinho né vivia no piloto automático sempre sempre machinha demais e eu conseguindo a feminilizar mais por isso somos complementares né Cleo exatamente eu me identifiquei tá eu me identifiquei porque eu achei assim ela falando de machinho eu acho que eu sou meio machinho também e agora gente eu consegui imaginar até a cor do meu vestido meu vestido é lilás pulato assim essa questão da dormência gente nunca pensei que a gente precisa desse momento né foi muito interessante gostei muito e também na questão financeira eu invisto mas assim aprendi muita coisa hoje também são detalhes assim simples e que que não tinha passado pela minha cabeça do planejamento de planejar o investimento então foi muito bom tá muito obrigada Cleo obrigada Carol obrigada Gilda pela partida obrigada vocês meninas então vamos lá Carol vou compartilhar novamente nossa tela tá quase terminando meninas prometemos vai lá Carol então então divinas hoje a gente vai partilhar um pouquinho com vocês sobre o nosso método né onde a gente uniu né nossos saberes nossas vivências também e nasceu então esse método inspirado na madame Clicquot método mulher VIP né porque VIP eu acho VIP né a very important person né a pessoa realmente muito importante e quem que é essa mulher né todas nós somos né nascemos pra isso só que a gente se desconectou no caminho né como eu falei então essa mulher VIP é uma mulher que tem a visão tem intuição mas tem performance né então tem que ter esses três pilares pra realmente a gente conseguir se tornar essa mulher né Cleo acho se puder a nenê chegou agora ah é mas então nós unimos os nossos saberes né a Carol com toda essa sensibilidade dela com todo esse conhecimento da psicanálise do vinho da sofisticação e eu com o meu conhecimento de empreendedorismo de gestão e de finanças e nós desenvolvemos esse método que chama VIP como a Carol explicou né e eu vou mostrar pra vocês agora como esse método está estruturado deixa eu voltar aqui esse método meninos ele ele já está disponível numa plataforma que é a plataforma que é o Fire é uma uma plataforma de produtos digitais e ele está estruturado da seguinte forma subindo no salto a Carol ela cria uns nomes incríveis gente subindo no salto nada mais é do que a introdução né se fosse comigo seria introdução então subindo no salto a gente tem uma aula de boas-vindas tem como acessar os materiais dessa desse método tem o módulo de produtividade que ele é referente a uma ferramenta chamada notion que nos ajuda em todos os aspectos da vida a sermos mais produtivas né como que a gente consegue traçar objetivos até fazer orçamento dentro do notion a gente consegue né então tem essa sessão subindo no salto que é uma sessão improdutória do método e aqui embaixo especificamente o método né dividido em sessões de visão intuição e performance então em visão o que a gente traz pra vocês a gente traz o módulo reaprendendo a sonhar né muito do que a Carol falou que a gente às vezes fica num piloto automático não consegue se imaginar sonhar protagonismo feminino eu vou trazer um pouco de empreendedorismo de negócios né pra quem ainda vislumbra em fazer algo diferente na vida como eu estou fazendo né sair do mundo CLT e estou empreendendo vou trazer um pouquinho pra vocês também na sessão intuição a Carol vai trazer pra gente parte da psique feminina né trazendo um pouquinho das canais para o meio feminino eu vou trabalhar a mentalidade financeira quebrando muito dessas crenças de que nos foram impostas ainda quando crianças né sobre prosperidade resgate da alquimista e na sessão de performance a gente vai trazer um pouquinho de bem custar a vida aí eu entro com finanças pessoais e familiar aqui ensinando a fazer realmente um bom planejamento né com os pilares do planejamento que é estabelecer metas e estabelecer um orçamento pra que a gente tenha o máximo de qualidade de vida dentro desse orçamento investimentos financeiros vou trazer um pouco de introdução ao mundo dos investimentos financeiros pra vocês e renda extra também né um dos pilares de finanças pessoais é a gente ter sempre renda extra pra proteger a nossa renda principal e pra nos ajudar a alcançar sonhos né então o método mulher vive que eu e a Carol desenvolvemos tá estruturado dessa forma tá bem voltando aqui e o método meninas é a gente conseguiu estruturar ele nesse nesse formato de produto digital né então esse produto a gente estipulou um valor de setecentos e noventa e sete reais é o valor do produto mas pra quem está participando da Masterclass hoje e sentir o desejo de comprar a gente está fazendo com desconto de vinte e cinco por cento tá a compra exclusiva pra quem está aqui na Masterclass então fica quinhentos e noventa e sete reais ou doze parcelas de cementa e nove e noventa e ainda com o benefício de ter um suporte na comunidade de WhatsApp lá naquela plataforma você já tem o suporte que a própria plataforma nos propicia mas além da plataforma a gente também vai ter o suporte no WhatsApp tá essa oferta então ela é exclusiva pra quem está participando da Masterclass esse desconto de vinte e cinco por cento né e ela vai somente até amanhã às vinte e um e trinta essa oferta encerra e volta no preço normal que é setecentos e noventa e sete reais e eu e a Carol a gente espera muito que vocês possam estar conosco nessa jornada pra gente ajudar vocês a dar um salto e conquistar ainda os sonhos porque é sempre tempo de alcançar os nossos sonhos tá e sonhos eles nunca acabam né a gente realiza um e tem sempre outro na prateleira aguardando e é isso que nos motiva é isso que nos deixa vivos sonhar sempre e realizar sempre né bem e agora a gente quer deixar aqui pra dúvidas perguntas insights sugestões o que vocês quiserem compartilhar com a gente se gostou se não gostou sim Flávia são aulas gravadas né e e aí pra primeira turma de lançamento a gente vai ter um acompanhamento ali mais de perto né mas elas são vão sendo liberadas ali no módulo né Cléo já temos inclusive algumas aulas liberadas né exatamente é toda a parte né meninas eu falei hoje a gente trabalhou um pouquinho da dormência e a conexão com a nossa ciclicidade né então quando tem ali um módulo resgate da alquimista a gente vai trabalhar especialmente a anciã né que é a anciã essa questão da dormência essa fase que a gente tá aí né muitas de vocês né 60 a mais mas são várias cavernas nossas todas nós temos anciã independente da da idade né mas a anciã ela representa esse momento da dormência né e que tantas vezes a gente não enxerga essa beleza né desse dessa anciã mas é a anciã que tem a sabedoria a anciã que sabe usar as ervas que sabe curar que tem o poder da magia todas nós temos algo assim né quando eu falei lá que eu quando era criança eu sabia fazer minhas coisas pra vender já era uma sabedoria dessa né desse arquétipo e a gente se reconectar com isso ah Carol mas eu não tenho habilidade sem fazer nada né é algo que é só tá adormecido né é assim como a anciã nós temos outras facetas nossas né então tem a criança que traz a leveza o frescor a vitalidade né o resgate do sonhar temos também a donzela né aquela que se comunica bem que faz as negociações necessárias a Bel clicou ali ela negociou até né até com o Napoleão lá ela se envolveu e ela fez né o que tinha que ser feito então é sobre isso né sobre a gente conseguir é usar nossas facetas né de maneira estratégica de maneira inteligente intencional e assertiva né então tem tudo isso ali dentro do método né a gente mostrou assim a Cleo mostrou né os nomes dos módulos né os módulos mas assim tem muito conteúdo bacana gente tudo que a gente falou hoje né de de conteúdo de mudar a mentalidade mas combinando com de fato a performance né com a prática que eu acho que é o que a gente precisa né senão a gente não realiza a Flavinha tá perguntando são aulas gravadas sim são gravadas e o bom é isso gente aula gravada que você pode assistir a qualquer momento quantas vezes for necessário né e quando a gente faz encontros ao vivo muitas vezes não tem essa oportunidade né e a Laurene pergunta se terá encontros ao vivo não 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 teremos o nosso suporte vai ser mesmo só na na no WhatsApp e na própria plataforma o acesso ao curso Joelma ele é vitalício essas plataformas elas são são vitalícias né enquanto a plataforma existir eu espero que ela exista aí por muitos anos vocês terão acesso ao curso ao método a gente nem chama de curso ao método né é importante dizer que é um método com muita prática tá com as práticas das vivências da Carol e as minhas vivências também né então eu vou disponibilizar todas as planilhas de como montar uma reserva de emergência a planilha de como fazer o planejamento começando desde o estabelecimento de metas né a gente vai falar de metas de curto prazo de médio prazo de longo prazo é a Joelma perguntou o que a Joelma não a Romilda a Romilda o pagamento será feito de que forma Romilda você pode fazer em cartão de crédito que a plataforma permite inclusive parcelando até em 12 vezes ou pix ou boleto tá e tudo lá na plataforma não é nada comigo nem com a Carol então é direto na plataforma tá toda a parte que a gente trabalhou né Cleo que às vezes né o meu trabalho como é com algo mais no campo do invisível digamos assim né às vezes fica mas será que vai ser trabalhado todas as questões que eu falei com vocês né de crenças de memórias né tudo isso que a gente carrega que muitas vezes tá travando a nossa prosperidade às vezes você percebeu ali que nossa eu tenho trava em um monte de pontos né tudo isso vai ser trabalhado então nosso método ele foi pensado justamente né em a gente primeiro reconhecer aonde estão as amarras né o que que eu preciso mudar e que bom que tem como mudar né hoje com a nossa maturidade a gente consegue né refazer todas essas situações né só prova a gente consegue tem toda a parte também de refinamento de gosto que eu falei a gente vai trabalhar aqui nesse nesse método específico com a inspiração de champanhe então vou estar trabalhando o refinamento de gosto de vocês com os espumantes né então também vai ter esse bônus aí né pra quem já gosta de espumante pra quem não gosta aprender né então também a gente vai refinar o gosto né entender também e e essa questão da ambiência né de realmente se permitir né desfrutar de uma boa vida né de não ter mais que ficar fazendo escolhas só pra só pelo preço pelo mais barato né ou de não se sentir merecedora né de não é pra mim então tudo isso né a gente vai aprender e tudo organizado né na plataforma do notion como a Cleo falou porque uma das coisas pra mim né que sempre tive esse impasse com o financeiro questão da organização porque eu sempre gostei muito de números mas a vida financeira não queria dizer nada né desorganização não conseguia fazer fluir realmente né a organização e o planejamento então vai estar tudo junto organizado numa plataforma onde a gente não vai ficar se perdendo né cadê botei a planilha não sei aonde não sei mais né ser algo prático no nosso dia a dia que a gente realmente consiga fazer um controle que a gente consiga criar o hábito de se organizar né porque precisa da organização né não tem outro outro caminho pra prosperar a gente precisa se organizar e a gente precisa assumir a responsabilidade que só a gente vai poder né fazer isso por nós né então eu acho que um pouco disso vocês tem mais dúvidas é isso a Amilda perguntou se nós vamos disponibilizar o link da plataforma lá sim terminando aqui Amilda a gente já disponibiliza lá na plataforma tá isso tem o link tem a página de vendas né a página tem todos os detalhes lá também mas também estamos à disposição aí pra obrigada Flávia meninas então acho que falei buscar por aqui né a gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui conosco nós nos sentimos muito honradas nos sentimos muito especiais de ter vocês aqui conosco independente de aderir ou não ao nosso método né mas vocês já fazem parte da nossa história dessa história de a gente ter conseguido lançar esse método que a gente já vem pensando há algum tempo né Carol e hoje a gente conseguiu e graças a vocês né o fato de vocês estarem aqui já nos traz mais um ânimo né ter alguém querendo nos ouvir mesmo que não a nossa classe já é muito gratificante então muito obrigada mesmo obrigada divinas e aguardamos vocês aí no outro lado um beijo beijo meninas até mais tchau tchau encerrando a gravação tchau